Vamos lá, Tio Zé Valkyrie estando na maratona do Dead Face, já jogou ele pra fora já, já mostrou que quem é dono da casa aqui é o Tio Zé Valkyrie, Tio Zé Katzei System, tchau, gol. Caramba, mano, fica dentro, Valkyrie, nossa, mano, dois overfinish já, hein, uou, do lado, uou, opa, agora tá dando batalha, hein, agora vai. Caraca, Dead Things Eclodiu Valkyrie, olha, detalhe, hein, Katzeizinha aberta aqui. Espetacular, por essa vocês me esperavam, hein, eu, eu me esperava. Caramba, gol, gol, agora, sem o Katzei aberto, beleza, vamos jogar na moralzinha, vamos ver agora o que que vai dar aqui. A armadura já foi, já, gol. Que doideiro, olha, agora vai eclodir, vai começar o Tio Zé Tio e o Atomic vai ficar com vantagem, Valkyrie. É! Vamos aí, abrir o Capcei agora. Uou! Que rápido, galera, que rápido. Olha só agora o pega-pega. Vamos ver aí, quando tiver o primeiro toque, o que que vai acontecer. Capcei aberto. Uou! Opa! Uou! Valkyrie em desvantagem, hein. Olha só que doideiro, hein. Meu amor! Caramba! Uou! É isso aí, temos os três Capcei abertos agora, os três Stoppers, hein. Aliás, o Stopper aberto e os três Capcei, as asas do Capcei aberto. E, caramba, teve mesmo. Uau! Que loucura, hein. É isso aí, Manolos. Se curtiu, espalhe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, foi, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma